Olá, bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Está chegando mais um Expresso Nikkei na sua telinha e olha só o destaque de hoje. Jairo Tamura se despede do programa Expresso Nikkei e após dois anos de pandemia, está de volta a maior festa da comunidade nipo-brasileira do Paraná. É isso aí, aguenta só um pouquinho com o programa Expresso Nikkei, está chegando! Oferecimento, Nikkei, compromisso em ser mais que farmácia. Integrada, cooperativa agroindustrial, esse é o nosso futuro. Leo Cosméticos, o mega shopping da beleza. É isso aí pessoal, eu disse na chamada do programa que a despedida do Jairo Tamura, eu tenho certeza que você em casa ficou muito curioso, né? Por que ele vai se afastar? Por que, como você sabe, ele é presidente da Câmara dos Vereadores de Londrina, ele está lançando a sua pré-candidatura a deputado estadual. Então, diante da lei eleitoral, ele não pode ficar aparecendo na televisão. Então, para cumprir a lei, ele provisoriamente vai estar afastado, mas após o pleito eleitoral, ele estará de volta ao programa, levando até você muitas coisas bacanas da cidade de Londrina. E hoje ele vai mostrar uma retrospectiva de tudo o que ele gravou nesses 11 meses de programa. Vamos lá? Confira! Há cerca de um ano, tomei como missão mostrar uma Londrina que muitos ainda não conhecem. Eu sou Jairo Tamura e já se passaram 46 edições, onde procurei resgatar histórias, ações sociais, gastronomia, cultura e muito mais. Pois eu acredito que são pessoas que fazem lugares especiais para se morar. E Londrina não deixa de ser diferente. E, aliás, assim como eu, passamos a ter mais orgulho depois de todos esses programas da cidade onde nós moramos. No meu primeiro programa, apresentei um vídeo pela CODEL que mostra todo o potencial de Londrina para o mundo. Vamos assistir um trecho? Nasci pelas mãos de homens e mulheres do mundo inteiro, com diferentes línguas e culturas. Meus braços são acolhedores, desde a época da Fé no Café até hoje, em um presente repleto de tecnologia. Sou mãe de gente que sonha, acorda cedo e trabalha. Gente que cresce com o mesmo desejo, construir uma grande cidade na terra fértil do norte do Paraná. Meu nome é Londrina. Seja bem-vindo. Aprendi a receber bem toda a gente que me visita. Um polo gastronômico internacional. Sabem que eu sou a Londrina da ciência, tecnologia e inovação. Eu ajudo o empreendedor. Eu tenho vocação para novos negócios e ideias. E como eu sou Londrina, eu sou desenvolvimento. Tenho grandes parques industriais. Tenho leis modernas e favoráveis a novas empresas. E sei o quanto é importante ensinar aqueles que crescem comigo, não importa a distância. Tenho parques, lagos, museus, autódromo, campos de futebol e muito mais. Enfim, eu sou Londrina. Eu sou indústria. Sou gente. Sou ciência. Sou tecnologia. Eu sou Londrina. Eu sou a sua conquista. Venha me conhecer de perto e vamos nos apaixonar. Eu sou Londrina. Venha ser Londrina. Durante todas essas edições, visitei diversos bairros, praças e lugares interessantes de Londrina. Vamos relembrar de alguns? Tchau. 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 Se inscreva no canal Também mostramos a riqueza da cultura e arte Visitamos diversos museus, associações culturais, espaço de cultura rural e também astronomia A CIDADE NO BRASIL É claro que não me esqueci da gastronomia londrinês, você se lembra? Música Também estiveram presentes a educação e religião, como santuários, ONGs e entidades Descobrimos que Londrina é um grande polo tecnológico Com diversas empresas que possuem papéis importantes no desenvolvimento econômico da região Bom, com esse programa estou fechando mais um ciclo da minha vida Acredito que a minha próxima missão será ainda maior e mais desafiadora Pois quero agora fazer um trabalho semelhante ao que fiz na valorização de Londrina Mas para todo o estado do Paraná Estou me lançando a pré-candidato a deputado estadual Mas por conta da nossa legislação federal eleitoral Esse deverá ser meu último programa aqui na TV Porém, não se preocupe Quero continuar mostrando o que Londrina tem de melhor através das minhas redes sociais Então anote aí para me seguir agora mesmo Facebook Jairo Tamura Oficial Instagram Tamura Jairo Um grande abraço a todos Legal né pessoal Durante todo esse período que o Jairo esteve com a gente Ele mostrou coisas muito bacanas que tem na cidade de Londrina Que nem eu sabia que tinha Realmente vai fazer muita falta E estaremos ansiosamente aguardando seu retorno Enquanto isso, nós da equipe Expresso Nikkei estaremos torcendo Para que a sua caminhada rumo à Câmara do Deputado seja um sucesso Beleza? Então vamos para um rápido intervalo Já já estaremos de volta Ao passado, dedicamos nossa admiração, gratidão e respeito Ao presente, deixamos nosso suor Nossa força e capacidade de trabalhar mais e melhor a cada dia Ao futuro, deixamos nosso compromisso de buscar soluções de resultado Confiantes de que o sentido da palavra cooperar ganhe cada vez mais força Vamos manter nossas raízes Valorizando essa parceria de gerações Integrada Cooperativa Agroindustrial Esse é o nosso futuro Desde 1954, o mercado municipal Shangri-La É um dos mais tradicionais endereços de compras em Londrina Aqui o consumidor encontra dezenas de lojas diferentes E diferenciados produtos alimentícios Produtos internacionais, nacionais e regionais O mercado Shangri-La é um local agradável para a família Sendo também um dos pontos turísticos de Londrina Para muitos especialistas, o mercado Shangri-La está entre os três E mais completos dos mercados municipais do sul do Brasil Visite o mercado Shangri-La Rua Visconde de Mauá, o 68 Jardim Shangri-La O primeiro restaurante da Hatimitsu, o Donburiá Oferece os tradicionais pratos quentes da culinária japonesa Como yudon, katsudon e karage Venha conhecer o legítimo fast food japonês Donburiá, comida japonesa com gostinho do Japão Telefone 3326-6373 Londrina Há mais de 10 anos, a Vua Sportwear vem se destacando na área de sublimação e confecção esportiva Camisas para pesca e ciclismo, além de camisetas promocionais Vua Sportes, personalizando você com muito estilo 3324-0088 Londrina Essa é a Diana Sonho de Bebê Aqui você tem uma loja de fábrica do prematuro ao tamanho 16 E também multimarcas Roupas e enxovais em suedine fio egípcio Macacão de Microsoft Tecido antialérgico, anti-peeling Produto 100% brasileiro Você pode comprar pelo site dianasonhodebeb.com.br Mais de 20 anos no mercado Você tem essa ala para os meninos E essa é a ala das meninas Diana Sonho de Bebê Avenida Bandeirantes, 1021 Loja 3 E agora quero falar sobre a maior rede de farmácias do Paraná Estou falando das farmácias Nissei Que só em Londrina contam com 19 lojas espalhadas pela cidade Meu amigo, você sabe que qualquer uma das lojas Nissei Estão todas disponíveis para você e toda a sua família Com o melhor preço de mercado A maior variedade de produto E aquele atendimento que você já conhece, né meu amigo? Eu já tive a oportunidade de ir lá e conferir de perto Aquele atendimento todo especial Com lojas amplas, modernas Meu amigo, se você precisa de remédios de uso contínuo Tarjado, genérico, enfim Remédios em geral E gosta de economizar Então não perca tempo Pega a sua receita e aproveite o Precine Nissei E aproveita que você está lá Já dá uma passadinha no setor de perfumaria Que conta com os cuidados masculino, feminino, infantil E também tem a loja de conveniências A loja toda sempre tem muitas ofertas Eu tenho certeza que você vai economizar muito Aproveitando toda essa comunidade que a Nissei oferece Se você preferir, você pode ligar Anota aí 4004 4041 Ou pelo site farmaciasnissei.com.br Onde ali você pode optar por Retirar o produto na loja Ou receber tranquilamente na sua casa Esse serviço é bem bacana, pessoal Então eu vou repetir Ligue agora Anota aí 4004 4041 Ou acesse farmaciasnissei.com.br Onde ali você pode ter a opção de Retirar o produto, seu remédio Na loja Ou receber tranquilamente na sua casa Nissei Compromisso em ser mais que farmácia E estamos de volta com o Expresso Nikkei E agora nós vamos direto lá para a CEL Onde no dia 15 a 19 de junho Foi realizado a Expo Japão 2022 É, depois de dois anos de pandemia A Expo Japão não poderia voltar De uma forma mais brilhante Nós estivemos por lá Gravamos E vamos mostrar um pouquinho do que aconteceu Muita gente bonita Muita festa Muitas atrações É o que você vai conferir agora Olá pessoal Bom dia Hoje o programa Expresso Nikkei Está muito especial Nós vamos passar juntamente com vocês Um dia na Expo Japão 2022 Você vai conhecer um pouquinho da história Do maior festival Da comunidade Nikkei Do norte do Paraná Acompanhe Pessoal Logo que você chega aqui na Expo Japão Tem um pavilhão aqui enorme Onde tem várias frutas, legumes Vários produtos caseiros Bolachas, mel Eu estou vendo aqui Enfim, vários produtos Na realidade Há 59 anos atrás A Expo Japão começou assim Com pequenos produtores Agrícolas Se juntaram Para expor suas mercadorias E assim comercializar Bom pessoal Depois de sair do pavilhão agrícola Nós estamos aqui Na entrada da Expo Japão No pavilhão comercial E logo na entrada Nós já estamos recepcionados Pelo Hatimitsu Integrada Grandes empresas Grandes parceiros da Expo Japão E também parceiro do programa Expresso Nikkei E aqui pessoal Nós vamos dar a entrada No pavilhão comercial Onde tem 44 boxes À disposição Do visitante Para fazer suas compras Ok? Então vamos para Vamos embora Pessoal Chega aqui Está tendo uma apresentação De um instrumento japonês Que se chama Koto Está tendo uma apresentação agora Neste momento É um instrumento Bem tradicional No Japão E vamos conversar Com uma pessoa Que está assistindo aqui Dá licença Um pouquinho amigo Uma palavrinha aqui Você que não tem Descendência japonesa O que você está achando Desse instrumento que portou? Eu gosto muito Da cultura japonesa E eu acho lindo Isso tudo O que a Expo traz para a gente Aproxima a gente da cultura E eu gosto muito Gosto da culinária Gosto da cultura Então eu acho muito lindo Tudo isso aí O que você está achando Da edição da Expo Japão 2022? A gente já está com saudade Estou achando muito boa Pois é Então muito organizada Muito bem organizada Estou gostando bastante Então de parabéns Mais uma vez Legal, obrigado Bom pessoal Nós estamos aqui No pavilhão cultural da CEL Um lugar muito importante Porque aqui Estão as raízes Estão as histórias As tradições japonesas Japonesas Por exemplo Nós temos aqui Todos os mosaicos Feitos com grão de arroz É um trabalho muito minucioso Aqui estão as especificações O nome do artista É toda uma história aqui Chega para cá E aqui também Tem mais um pouquinho De tradição japonesa Chega só aqui Aqui por exemplo Dia 3 de março É comemorado O dia das meninas No Japão tem isso aí Dia das meninas E dia dos meninos E aqui desse lado aqui É dia dos meninos Que é comemorado No dia 5 de maio Legal né Então no Japão Também tem o dia das meninas Dia dos meninos Tem dia dos namorados Enfim Tem comemoração De tudo quanto é jeito E mais um pouquinho Para cá Chega para cá Felipe Aqui tem O Japão que inspira É um projeto Do nosso amigo Vereador Eduardo Tominaga É um projeto Juntamente com as escolas Que eles fazem Os alunos fazem Redação Dizendo o que o Japão Inspira Em cada um Então está aqui As redações Os melhores As melhores redações Elas estão aqui Para quem quiser ler E são premiados Inclusive aqui no palco Da Expo Japão Então está aqui O Japão que inspira Projeto do nosso amigo Eduardo Tominaga Aqui presente Na Expo Japão Bom nós continuamos Aqui no pavilhão Cultural aqui da CEL Olha só Que coisa linda pessoal Aqui está o setor De Ikebana Para quem gosta De plantas É um prato cheio Tem uma parte Aqui de Ikebana Nós encontramos Aqui o seu Yasu Hirama Hirama Ele é o presidente De honra Aqui da CEL Não é Hirama Como é que está Mais um ano De Expo Japão Hirama Este ano É Dois anos Parou Mas este ano Graças a Deus Começou de novo O tempo está ajudando Ou que a opção Tem bastante né Antes de ontem Nosso lotado Mas ontem chuva né Mas hoje já Começou Chegando bastante pessoas É isso aí Ikebana Arigatou né Eu estou ao lado Do coordenador Geral da Expo Japão Luciano Matsumoto Luciano bom dia Obrigado por atender a gente aí Prazer Luciano Me diga uma coisa Após dois anos de pandemia Sem eventos Como é que está sendo A Expo Japão Praticamente está sendo O primeiro evento Grande Pós pandemia né Como é que está sendo Essa expectativa A expectativa Da melhor possível né Ficamos Dois anos parados 2020 e 2021 Retomando agora Em 2022 Um evento que Era muito esperado Por toda a comunidade Toda a sociedade De Londrina Decidimos Em fevereiro Executar A Expo Japão Então tivemos Bastante dificuldades né De estruturar tudo a tempo E com muito sucesso Eu acho que Quinta-feira Foi um recorde de público Que a gente já teve aqui Em todas as edições Da Expo Japão É um clima muito bacana Aqui com Todo mundo aqui na CERN Nós temos acompanhado Esses dias todos Da do evento Acho que Com certeza Que vai ultrapassar O recorde anterior Que sendo mais de 30 mil pessoas As pessoas Estavam bem sedentas De eventos né Não senhor Com certeza né O pessoal estava Todo mundo aguardando Efetivamente A Expo Japão Já é Ela já é Um evento Que todo mundo espera né E esse ano Nós tínhamos que fazer De toda forma né O evento presencial Esse calor humano Esse contato né O trabalho dos voluntários Também Que ajudam aqui na Expo Japão Esse trabalho que começa Seis meses antes né Não Não inicia na quarta-feira Mas sim Um planejamento Muito 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 antes E Esperamos que Dê tudo certo aqui Para a Expo Japão Esse ano Batendo o recorde De mais de 35 mil pessoas Aqui Recebendo aqui na CERN Aproveitar o gancho Que você está falando aí Um evento não se faz Sozinho Depende muito De voluntariados E também de parceiros Comerciais né Luciano Enquanto isso A Expo Japão Está muito bem né Com certeza Esse ano a gente vendeu Mais de 110% Dos espaços comerciais Que a gente tinha Para vender Até tínhamos parceiros Querendo entrar Na Expo Japão A gente teve que arranjar Algum espacinho Para ele aqui Então a repercussão Foi muito grande E boa Para o evento Agradecemos muito Os apoiadores Os patrocinadores Os parceiros comerciais Os parceiros de restaurante Todo mundo Que vem e ajuda E também agradecendo Também os voluntários Que atuam Nos restaurantes Na bilheteria Na bebida No staff Aqui em geral Durante todos os dias São mais de 200 pessoas Que se doam Voluntariamente Para que essa Expo Japão Possa acontecer Beleza Muito obrigado Meus parabéns Pelo evento E nós vamos continuar Por aqui Dando nosso passeio E não acabou ainda não Daqui a pouquinho Tem mais Expo Japão 2022 Não saia daí Farmácias Nissei A maior rede de farmácias Do Paraná Com 19 endereços Em Londrina Sempre com os melhores preços E a maior variedade De produtos Para a sua saúde E bem estar Compre nas lojas No Televendas Nissei 4004-4041 Ou no site FarmaciasNissei.com.br Com a opção De receber em casa Ou retirar em loja Aproveite também Os benefícios exclusivos Do Clube Nissei De vantagens Cadastre-se nas lojas Ou no site Nissei Compromisso em ser Mais que farmácia Lumerson A mais tradicional Loja de acessórios Para carro de Londrina Especialista em ar-condicionado Som, insulfilme E travas elétricas Desde 1983 Trazendo excelência Em serviço E o melhor custo-benefício Lumerson Avenida Leste Oeste Em frente ao Sismepar Móveis Taquei Há 20 anos no mercado Oferecemos móveis funcionais Confortáveis e estilosos Sempre preocupados Com a satisfação Dos nossos clientes Venham nos fazer uma visita Avenida Maringá 972 Telefone 3328 5664 Londrina Há 40 anos A Floricultura Shangri-La Vem atendendo As famílias de Londrina Região Flores em geral Mudas Cestas Plantas ornamentais E muito mais Venham nos fazer uma visita O Euclise da Cunha 42 Telefone 3327 0498 Na hora de vender Ou alugar o seu imóvel Conte com a seriedade E competência De quem entende Locação sem fiador Sem burocracia Com aprovação imediata Imobiliária CN Avenida Maringá 1860 Telefone 3344 2233 Londrina Restaurante Kyoto O mais completo buffet De culinária oriental Da região Serve, serve-se por quilo Com mais de 100 variedades 5 opções de sashimi Todos os dias E como cortesia Um delicioso Mi Soshiro Peça também pelo iFood Restaurante Kyoto Shopping Couture Londrina Traga seu carro Na N6 Centro Automotivo Especializados em Injeção Eletrônica E mecânica em geral Garantimos serviços De qualidade Aqui Pode confiar Dirigindo até a sua satisfação O seu carro Em boas mãos Rua Uruguai 521 Centro de Londrina A maior variedade De armações Lentes E óculos de sol Com os melhores preços E condições Você encontra na Ótica Prime Estacionamento próprio Para sua comodidade E segurança Carlos Hassegawa Técnico em ótica Presente em tempo integral Ótica Prime Avenida Bandeirante 795 Londrina Léo Cosméticos O mega shopping Da beleza São mais de 30 mil Itens para cuidar Dos seus cabelos Pele Unhas Maquiagens Higiene E cuidados pessoais Os melhores produtos E atendimento Personalizado Você encontra Aqui na Léo Entregar beleza E bem estar É a nossa paixão Passa na Léo Nas lojas Site Ou compra pelo Whatsapp 43991339898 E o Expresso Nikkei Está de volta E nós vamos direto Lá pra céu Na Expo Japão 2022 Acompanhe Pessoal Aqui no pavilhão comercial Da Expo Japão Continuando nosso passeio Aqui Eu até coloquei a máscara Aqui porque Já está começando A aglomerar pessoas E a Covid Não acabou A pandemia não acabou Então A precaução nunca é demais Não é mesmo Então Vem pra cá Nós estamos Já está começando a encher Aqui Mas olha só Nós temos aqui Vários tipos de comércio Bolsas Calçados Olha Desse lado aqui Nós temos Camisetas Semi-joias Enfim Nós temos Uma infinidade De produtos Aqui Pra escolher Continuando nosso passeio Aqui dentro Do pavilhão comercial Veja bem Olha pessoal Aqui tem um Estão de Vende roupas Do outro lado Ali tem As bijuterias Semi-joias Tem ali Licores Como eu disse pra vocês Tem uma infinidade De opções Tem esse estande Aqui que Tá oferecendo Bolos Bolo de churros Recheadinho Pão de queijo O que mais Banoffee Enfim A variedade Aqui na Espo Japão É muito grande Pessoal Aqui dentro Do estande comercial Olha o que eu achei Aqui Deque Café Contour Olha só As delícias Aqui Vocês só encontram Aqui na Espo Japão O Deque Café Ele fica ali no Contour Está marcando presença Aqui na Espo Japão Eu vou tomar um cafezinho Aqui que ninguém é de ferro Não é mesmo Então vem comigo Bom pessoal Continuando nosso passeio Aqui no pavilhão comercial Nós temos aqui A área dos games Anime Land Space Onde as criançada Fica Brincando de videogame Tem vários Estilos de jogos Aqui A moçada Passa um bom tempo Por aqui Bolachas japonesas Doces japoneses Muitas Ofertas aqui Da castela Bom pessoal Depois de um passeio Ali no pavilhão comercial Chegamos aqui Um dos lugares Mais preferidos Da Espo Japão Que é a parte externa Olha só pessoal Nós estamos aqui Do lado de fora Aqui do lado de fora Ainda tem Concessionária de carros Para quem quer Trocar de veículo Quer comprar um veículo Nós temos aqui também Pipoca Churros Doces Enfim Aqui também Tem muitas opções Aqui fora E ao meu lado Aqui está o vereador De Londrina Eduardo Tominaga Eduardo Tominaga Sempre prestigiando Os eventos Da comunidade De quem Eduardo Eduardo Dois anos De pandemia Primeiro evento Presidencial É uma coisa Muito gostosa Saudade Você que sempre Esteve conosco Aqui também Com certeza Você também Está uma moeda de saudade Dois anos parados Mas graças a Deus A Espo Japão Está sendo um sucesso De público De expositores Com certeza O pessoal que está vindo Aqui está gostando demais Você como sabe Você já foi coordenador Gerardo da Espo Japão Antes de você Se tornar vereador Você olha assim Aceitação novamente Do público É uma coisa Muito gostosa É satisfatório A gente vê Que o que a gente fez Lá atrás A gente realmente Deixou um legado A população de Londrina Reconhece Não só de Londrina Mas da região Reconhece a Espo Japão Como um evento importante Da disseminação Da divulgação E da manutenção Da cultura nipobrasileira A gente faz aqui Com muito carinho Eu como voluntário Você também como voluntário A gente trabalha aqui Para fazer o evento Para a cidade de Londrina Para todas as pessoas Que nem descendentes Muitas vezes são A gente vê aqui Que muitas pessoas Aqui que estão Nem orientais não são Então o pessoal Obviamente gosta muito Nós sabemos Nós fizemos parte Da história Da Espo Japão Nós ajudamos Acompanhamos o crescimento A dimensão Que criou Tudo isso demonstra A força da comunidade De nipobrasileira De Londrina e região Exatamente A gente faz o possível Para ajudar Através da manutenção Da cultura Da gastronomia Do taicô Do esporte E a gente tem vários projetos Inovadores também Na comunidade Que trazem para a gente Realmente bastante esperança De que a gente vai Ter ainda mais Pelo menos uma geração Para nos ajudar A divulgar a cultura Então a gente fica muito feliz Com tudo isso E vamos continuar Fazendo o nosso trabalho Inclusive eu tive que dar uma volta No setor cultural Tem um projeto Do seu ali Japão que inspira As crianças fazem suas redações Explica um pouquinho Sobre esse projeto Bom, é um projeto Que a gente executa Junto às escolas Do município de Londrina Mas em especial As escolas municipais A gente faz uma parceria Com a Secretaria Municipal De Educação Então a gente tem a parceria Desde 2018 E o que que acontece A gente propõe uma temática Que remete às origens Muitas vezes dos descendentes De nós Para os brasileiros Muitas vezes falamos A respeito de valores importantes Como respeito Como gratidão E o que acontece As crianças ali Elas são atingidas Com essas temáticas E elas fazem uma redação Depois elas mandam Para a Secretaria A Secretaria de Educação Manda aqui Para a Comissão Organizadora E a gente seleciona aqui Dez redações Dez textos aqui E sai coisas fantásticas Viu, Sérgio? Esse ano Foram aproximadamente Mil redações As escolas estão retornando Agora também Dessa questão da pandemia Então essas atividades Foram um pouquinho prejudicadas Mas mesmo assim A gente teve Esse ano Mais de aproximadamente Mil redações Entregues aí Pelas escolas municipais E essas dez melhores redações A premiação é feita No palco da Espanha Japão Isso O tema desse ano Foi laços de amizade A gente inclusive contou Esse ano Com um vídeo Do Maurício de Souza Produções Que ajudou ainda mais Enriquecer o conteúdo E aí a gente fez Ontem A entrega Das dez escolas premiadas Dez alunos premiados Foi uma coisa muito gratificante Foi bem legal Os alunos gostam As professoras As diretoras Toda a comunidade escolar Das escolas municipais Elas gostam muito De participar O que é isso? Música Coisa linda né pessoal, com certeza a Expo Japão desse ano bateu todos os recordes de público diante das edições anteriores. Meus parabéns a todos, a toda a coordenação, os organizadores, os colaboradores e também a você que foi lá prestigiar a Expo Japão 2022, fazendo toda aquela festa muito bonita, a Expo Japão que com certeza já deixou saudade, beleza? Bom pessoal, chegamos ao final de mais um programa Expresso Nikkei, muito obrigado pela sua companhia, semana que vem estaremos de volta às 8h30 aqui na TV Tarubá com mais um programa Expresso Nikkei.